Jônia Lundin! Aência! 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 Jônia Lundin! Aência! Obrigado também a presença do Edna Soteno Apelos ao Pais Jônia Lundin! Ele é o bora de Jônia Jônia! Jônia Lundin! Jônia Lundin! Jônia Lundin! Jônia Lundin! Jônia Lundin! Joga a mão na cima da ensembra Joga a mão na nação Joga a mão na nação Opoio da Ronda Joga o Laos da Poliça Cristina Mandela Eeeeeeeeeeee! Rodrigo Neves, que foi governador! Rodrigo Neves! Nosso voluntário! Jânio Da vinda da sua primeira campanha A gente está com ele Rodrigo também Rodrigo, pro prazer nos estamos recebendo Bastante do governador A Bixote, nosso vereador O bem está aqui do nosso O que está sendo de palavra nossa Meu deputado, meu deputado A Bixote, a Bixote A Bixote Vista quando a vida Então a gente colocando tudo a época, o meu tio na vitória, pelo outro. Vamos lá, para a segunda, Daniel. Vem doce! O doce! Calum! 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 Atenção! Calum! 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 Calum!